Boa tarde pessoal, vamos aqui fazer uma nova videoaula aqui ó, vamos criar um domínio grátis por um ano, primeiro passo é criar um negócio, aí aparece essa e clica aí ó, procurar aí vai aparecer esse aqui do zero aqui, aqui você não clica, aqui esses é o valor ali ó, depois de um ano, aí você tem que pagar esses valores por mês ó, desse conto ainda fica 40 reais, feito isso vem aqui ó, coloca particular e clica o nome aí ó ó, aí coloca um e-mail aí ó, finalizar, aí feito isso aí você, aí ó, deu certinho aqui ó, no domínio, aí você preenche o endereço, aí você preenche o endereço, aqui é o cadastro físico, aí você coloca um CPF aí ó, CPF, aqui você coloca o endereço, aqui você coloca o estado Goiás, aqui o CEP, aqui o CEP, aqui o CEP, aqui você coloca o telefone, aqui a cidade que você tá, pode ser, eu tenho o verde, aqui, aqui o proprietário do domínio será, menos informado em cima, aqui coloca assim, aqui coloca sim, tem um código, de premium, não, deixa não aí ó, aí coloca a próxima página, aqui, Aqui você pode colocar aqui ó, gerador de CPF, gerador de CPF aí ó, aí coloca um gerador de CPF aí ó, clica, E coloca aí ó, vai dar corretamente, aí feito isso, aí você coloca, vou ler, confirmar aqui, o cartão, aí vai aparecer, vou acordar aí ó, Concordar? É isso, gerador, aí um ano, ter um ano, passar de um ano, você paga 40 real, do seu domínio. É isso galera, pronto, essa aí vai direto para o seu e-mail lá, depois disso, é, Pode confirmar, valeu galera, até a próxima videoaula. Tchau, tchau. 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 Tchau.